Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, Silvia aqui falando com vocês e hoje irei fazer um vídeo respondendo inscritos, é isso mesmo galera, hoje irei responder alguns inscritos em relação ao Banco Santander, Banco Neon e também ao Nubank galera, então se você tem conta em um desses bancos e tem alguma dúvida, fiquem comigo até o final desse vídeo. Porque de repente essa dúvida pode ser a sua, tá bom? Mas antes de começarmos aqui com o vídeo, já quero deixar na descrição alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito com ótima taxa de aprovação, ok? E se você ainda não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok galera? Então apoia esse vídeo, corre lá e aproveite. E não se esqueça, se o assunto te interessar, já deixa aqui abaixo o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, ok? E qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários e assim que possível estarei respondendo cada um de vocês. Bom galera, sem enrolação, indo direto ao ponto, está aí na tela para você o primeiro print, né? De um inscrito aqui do nosso canal, Daniel Dias, colocou o seguinte Como faço para cair o dinheiro na conta poupança direto, sem precisar ficar transferindo da conta corrente para a poupança? Bom galera, aqui ela está se referindo à conta do Banco Santander, né? Minha amiga, primeiramente, muito obrigado aí pela sua participação aqui em nosso canal e quero te falar o seguinte Para você fazer esse procedimento de forma automática, basta você entrar no aplicativo e procurar a função poupança programada, tá? E toda vez que você receber o seu dinheiro, automaticamente naquela data, o dinheiro já vai cair na conta poupança, tá? Por exemplo, dia 10 você acabou de receber seu salário e você quer programar para todos os meses cair R$100 automaticamente na conta poupança E através da poupança programada, você consegue todos os meses, ao cair seu dinheiro na conta, automaticamente transferir esses R$100 para a sua conta poupança, ok? Então depois você pode procurar com calma aí no aplicativo do Santander Brasil Essa função, caso você não encontre, volta aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo mostrando para você todo o procedimento, ok? E a próxima dúvida é do nosso amigo Fernando Rezende, salve! Ele colocou o seguinte, é referente ao cartão de crédito Neon, né? Que há alguns meses atrás eu estava aprovando muita gente, né? Aí através do Serasa, ele colocou o seguinte, o cartão chega antes de abrir a conta? Bom meu amigo, em alguns casos sim, né? Geralmente aí demora em torno de 20 dias mais ou menos para esse cartão ser entregue Porém, quando você receber o cartão, é muito importante você abrir a conta para poder fazer o desbloqueio do cartão, tá? Lá você consegue acompanhar o seu limite, né? A sua fatura, a data de vencimento aí também da fatura e muito mais, ok? E aí se você não tiver essa conta, infelizmente não tem como utilizar o cartão de crédito Neon, né? Bem semelhante aí ao cartão do Banco Pan Que há alguns meses atrás aprovou muita gente e muitos inscritos estavam com dúvidas De como fazer para estar utilizando o cartão Que também era da mesma forma, né? Tinha que abrir a conta no Banco Pan para fazer a administração do cartão busca pé Então com o Banco Neon é do mesmo jeito Se você foi aprovado através do Serasa Infelizmente para fazer a utilização do cartão Tem que baixar o aplicativo do Neon e fazer todo o procedimento de cadastro, ok? Após isso você pode sim conseguir estar fazendo o desbloqueio do seu cartão E conferir de fato qual foi o limite liberado E antes de partirmos para a próxima dúvida Já quero pedir seu like aqui nesse vídeo Nesse assunto referente a contas digitais E cartões de crédito te interessam, ok? Lembrando que seu like e seu comentário também É muito importante aqui para a nossa comunidade Na tela o próximo print Nubank, né? Minha amiga Laís Carla Salve Laís, obrigado aí pela sua participação Ela colocou o seguinte Se eu parcelar a compra na loja Eu preciso parcelar também no aplicativo? Visto que a notificação de compra parcelada Não aparece no resumo da fatura No app Me ajuda, por favor Obrigado minha amiga também pela sua participação Seguinte Se você, por exemplo, fez uma compra aí, né? Numa loja, no supermercado E por exemplo, você dividiu essa compra em 10 parcelas Automaticamente quando fechar as faturas Ela vai vir já no valor que você colocou na loja, tá? Por exemplo, você comprou um celular em 10 vezes Ficou 10 parcelas de 100 reais E aí, todos os meses vai vir esses 100 reais na fatura Até fechar as 10 parcelas Agora, se por um acaso No mês que a fatura fechou Você não tem aqueles 100 reais Para pagar aquela fatura Aí você pode entrar no aplicativo E fazer o parcelamento desses 100 reais Agora, quando sua fatura de 100 reais fechar Aqui no exemplo E aí você não tiver esses 100 reais para pagar todo Aí você pode entrar no aplicativo E fazer o parcelamento dessa fatura Pagando o valor mínimo E jogando o restante aí Para a próxima fatura Porém, quero deixar bem claro Que para fazer esse procedimento Com certeza vai ser cobrado Uma taxa de juros aí Para esse procedimento, ok? Então, resumindo aqui Se você fez a sua compra e parcelou em 10 vezes Não é necessário você fazer parcelamento No aplicativo da Nubank A não ser que você não consiga fazer O pagamento da fatura quando fechar, né? Aí sim você pode estar solicitando Um reparcelamento essa fatura Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Respondendo inscrito Se você tiver alguma dúvida aí A respeito de contas digitais Empréstimos, cartões de crédito e outros Deixe aqui nos comentários E assim que é possível Estarei respondendo cada um de vocês E a gente conta também Com o grupo de WhatsApp aqui do canal Caso você tenha alguma dúvida Referente a contas bancárias Cartões de crédito Empréstimos e muito mais O link vai estar aqui na descrição do vídeo Para você participar conosco De forma totalmente gratuita, ok? Lá temos vários participantes De diversos estados E com certeza um deles Pode estar te auxiliando com sua dúvida No demais é isso galera Vou ficando por aqui com mais esse vídeo Um forte abraço a todos vocês E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri